O Internacional Reimildo Mandava poderá tornar-se no primeiro moçambicano a apurar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões Europeus, caso a sua equipa, o Atlético de Madrid, vence em World Trafford ao Manchester United em jogo da segunda mão do oitavo final da prova. Na primeira mão, Mandava foi titular e fez os 90 minutos na partida que terminou empatada a uma bola. Ajax-Benfica é o outro jogo previsto para esta noite europeia. Os moçambicanos Manuel Kambala e Dominguez Pelembe já conhecem os adversários nos quartos de final da Taça da África Sul em futebol. O Barroca FC de Kambala vai defrontar a turma do Marumi Gallants. Já o Royal IM de Dominguez terá pela frente a formação do University of Pretoria. Nas outras partidas desta etapa, o Mamelode Sandown defronta o Summerfield Dynamics, enquanto o Tsakashuma FC medirá forças com o Supersport United. O Ferrovieiro da Beira realiza esta terça-feira, pelas 19h30, o seu último jogo da Conferência Sahara da Basketball Africa League, defrontando o Rwanda Energy Group. Equipa já apurada para os quartos de final, após derrotar o ex-monastir da Tunísia, que também está apurado para a derradeira fase, a decorrer em maio próximo, no Kigala Arena, no Rwanda. As contas da possibilidade de qualificação dos locomotivas complicaram-se, tendo em conta que a equipa de Luís López Hernández ocupa agora a quinta posição, com cinco pontos, conquistados frutos de uma vitória e três derrotas, e vão a este jogo com um saldo negativo de 27 pontos. Noite memorável para Carl Anthony Towns, que bateu o recorde de pontos 60 na NBA esta temporada, tornando-se também o jogador da história dos Minnesota Timberwolves, com mais pontos numa só partida. O posto de 26 anos conquistou ainda 17 ressaltos, sendo figura central no triunfo sobre os Spars, por 149-139. Por outro lado, no dia em que se celebrou o terceiro quarto aniversário, Stephen Curry festejou com 47 pontos e foi decisivo na vitória por 126-112 dos Juários sobre os Weirdsarts, num jogo marcado pelo regresso de Draymond Green, depois de falhar 29 partidas devido à lesão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho